Depois de três rodadas com jogos no campo da Vila Formosa, o Campeonato Municipal de Futebol Amador passa a realizar jogos aqui no campo do Alfenense Futebol Clube. Aqui hoje, dois jogos. No primeiro, o Vale Verde enfrentou o Vila Formosa, um jogo bastante corrido com quatro gols e que terminou empatado em 2x2. Então vamos ver o que de melhor aconteceu nesta primeira partida. Com uniforme branco e detalhes em preto na camisa, o Vila Formosa começou pressionando. Teve oportunidades para marcar, porém não fez. O Vale Verde, em verde, tem o experiente veterano Marquinhos Pantera. Lhe cobra esta falta e assusta o goleiro Luciano que põe a linha de fundo. Contra golpe do Vila Formosa com o Alafi. Avança, mas chuta fraco para a defesa de Jefim. O jogo é equilibrado e as duas equipes não se abdicam do ataque, até que aos 24 minutos, Ebinho recebe na área, tira o zagueiro da jogada e coloca no canto esquerdo de Jefim. 1x0 para o Vila Formosa. Veja de novo o belo gol do time da Vila. E o Vale Verde corre atrás do lucro. E logo em seguida, Lelo faz boa jogada lá pela esquerda e toca na saída do goleiro Luciano. Bruno salva o Vila Formosa em cima da linha. O segundo tempo vai ganhar em emoções. Se segure aí. Logo no começo, Ademir Júnior cobra essa falta na área. Bate, rebate e ninguém aproveita. Mais lances para o Vale Verde em busca do empate. Mas o atacante Lelo não aproveita. Em resposta, aqui pela direita, Ebinho vai à linha de fundo e cruza rasteiro. O atacante Alafi não consegue concluir. O jogo continua equilibrado com as duas equipes atacando e reclamando. O experiente árbitro Carlos Henrique Witt nem dá atenção aos reclamos de pênaltis, que supostamente poderiam ter acontecido. Até que aos 30 minutos, falta para o Vale Verde, aqui pelo setor esquerdo de ataque. E com precisão, Ademir Júnior cobra no ângulo direito do goleiro Luciano, que nada pôde fazer. Belo gol. Veja de novo a perfeita cobrança de falta por Ademir Júnior. Os comandados de Clésio dos Santos se empolgaram. Outra falta aqui da esquerda. Ademir Júnior cobra na área. O goleiro tira para o alto. Carlos Marcel toca na bola, que bate no seu próprio companheiro quase na linha do gol, mas não entra. Mais emoções mesmo ficaram para os acréscimos. Já se passaram 46 minutos. Pela direita, Alessandro Fumaça avança com a bola e chuta forte de direita no ângulo direito do goleiro Luciano e marca. Lindo gol. Veja de novo a perfeição do chute do experiente Fumaça. Vale ver de 2 a 1. E porém, aos 47 minutos, numa bobeada da zaga do Vale, o Vila empata. Herbert faz a jogada e toca para Ebinho. E ele não desperdiça e faz o segundo para o Vila Formosa. 2 a 2. Veja de novo o gol que deu números finais ao confronto entre Vale Verde e Vila Formosa. Não deu uma bobeira danada, né? Conseguiu a virada e no finalzinho acaba sofrendo o gol de empate. Então, né? Um jogo difícil, só o castigando aí. Tomou um gol no primeiro tempo, saiu atrás do placar e conseguiu fazer dois gols aí. Até jogando bem, jogando melhor no segundo tempo. Mas tomou um gol de empate aí, faltando um minuto para acabar o jogo. Infelizmente, tem disso no futebol, né? Fez um gol no começo, depois o time sofreu a virada. No finalzinho, fez mais um, garantindo um empate para a equipe. Infelizmente, o time caiu um pouco, acabamos sofrendo um empate. Depois da virada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu um empate. Mas a equipe está de parabéns. Trabalhar mais aí para não deixar cair no próximo jogo. Nas arquibancadas, os torcedores compareceram em massa para ver os dois jogos da rodada do Campeonato Amador. E quem fazia a festa por lá foram os jogadores e comissão técnica do Perna Longa, que, de manhã, conquistaram mais um título do futebol amador local. Com direito a churrasco e muita descontração. No segundo jogo da rodada, a escolinha do Carlinhos enfrentou o Chapadão. Um jogo também bastante movimentado, mas a equipe da Cruz Preta veio com vários desfalques, inclusive no gol. Teve que haver improvisação, inclusive o próprio Carlinhos jogou no segundo tempo. Este segundo jogo vai ter uma chuva de gols. Seis. Mesmo com a grama alta e algumas irregularidades no gramado, o jogo foi bom. Corrido, disputado. Chapadão e Cruz Preta colocam em campo times com jogadores muito jovens. Vamos ver o que vai dar. Primeiro, o Jonatas Chileno, do Chapadão, chama o adversário para dançar. Mas não dá em nada. Bruno Coelho não gosta e responde pelo Cruz Preta. Chuta cruzada e a bola passa perto da trave de João Pedro. E assim, o jogo vai rolando. O Cruz Preta sem goleiro oficial. Rafael está lá, quebrando o galho. Bola na área. O goleiro João Pedro não segura e Ivanir marca para a Cruz Preta. 1 a 0. Veja de novo a bobeada do goleiro do Chapadão. O Chapadão responde com Fernando Sheik. Ele cabeceia no travessão de Rafael. Quase empata. O time de Itamar Silva pressiona o Cruz Preta em seu campo de defesa. Cria muitas oportunidades. Do outro lado, Romarinho sobe de cabeça e marca para a Cruz Preta. Mas o árbitro Douglas Rabelo aponta a falta de Romarinho ao subir para cabecear. O jogo segue. Chega aos acréscimos. E aos 47 minutos, bola levantada na área em cobrança de falta. O atacante Fernando Sheik cabeceia e faz o gol de empate do Chapadão. 1 a 1. Dois minutos depois, novo cruzamento para a área. E Iago Eliel não perdoa e marca o segundo do Chapadão. Gol da virada. Iago. E o primeiro tempo termina com vantagem de 2 a 1 para o Chapadão. Começa o segundo tempo e agora o goleiro da Cruz Preta é o zagueiro Carlinho Vardemar. Rafael foi para a linha. Os comandados de Tié vão em busca do empate. Lucas Souza avança e chuta forte. O goleiro João Pedro rebate e o ataque cruzpretano não aproveita. O jogo corre e a zaga da Cruz Preta dá uma bobeada. Mas o ataque do Chapadão também não aproveita. O clima esquenta neste lance aqui na lateral. Entrada dura de Rafael e também de Daniel. O árbitro marca a falta, mas o auxiliar Dedura e Douglas expulsa o zagueiro Daniel do Chapadão, que fica inconformado pedindo a expulsão de Rafael, o que não acontece. E mesmo com um a menos, o Chapadão aumenta. Jogada em profundidade, o oportunista Fernando Sheik sai livre e só coloca na saída de Carlinho Vardemar. Chapadão 3 a 1. Depois, mais uma jogada rápida e Iago é derrubado com falta. Douglas marca fora da área, mas o auxiliar Jurássibispo corre para a linha de fundo, informando que foi dentro da área. Então, pênalti. E quem cobra? Sheik. Isso. Fernando Sheik cobra e faz o quarto do Chapadão, o terceiro seu na partida. E ainda sobra tempo para o Cruz Preta diminuir. Romarinho recebe na área, gira e manda no canto esquerdo de João Pedro, dando números finais ao placar. Final de jogo, Chapadão 4, Cruz Preta 2. O time tentou, né, Gabriel? Brigou até quanto pôde, mas não conseguiu. Infelizmente, a gente não saiu com o resultado, mas tem que manter, né? Até o final o time tentou, mas infelizmente não foi possível sair com o resultado positivo. Uma vitória importante nessa altura do campeonato, né, Emerson? Graças a Deus, né, podemos estar vencendo aí. E praticamente estamos crucificados aí para as quartas, não sei se é quartas, se é oitavas. Graças a Deus, Deus pôde abençoar nossa vitória aí. O Campeonato Amador de Alfenas continua no próximo domingo com jogos no estádio do Alfenense Futebol Clube, de manhã e à tarde, e um no campo da Vila Formosa, só de manhã. Às oito horas, jogam Seperente versus Alfenense Futebol Clube. Em seguida, às dez horas, Alvorada versus Pernalonga. À tarde, duas horas, seleção de fama enfrenta o Divino. E no campo da Vila Formosa, às oito e meia da manhã, Clube Esportivo Operário jogará contra o Corolla.